Boa noite, Conselho Regional de Farmácia explica como testes rápidos para detectar coronavírus devem funcionar. Nós falaremos desse assunto hoje e você vai ver também. Sertão de Alagoas registra a primeira morte por causa da doença. Bairros do Mutange e Pinheiro começam a receber mutirões de limpeza. E a chuva causa destruição em Rio Largo. A partir de agora no Jornal do Estado. As chuvas que começaram a cair no início da noite de ontem em Rio Largo e só pararam na madrugada de hoje causaram destruição na cidade inteira. Os moradores relatam que foram cerca de 5 horas ininterruptas de chuva. O Adson Correia e Valdemir Mariano estiveram no município e mostram agora a situação para a gente. O conjunto Tavares-Granja foi o mais atingido pela chuva em Rio Largo. Neste vídeo gravado por celular mostra casas tomadas pela água. Pelo menos 60 famílias ficaram com as casas alagadas. Muita gente foi levada para esta escola. O casal de idosos passou a noite aqui de forma improvisada. Eles foram resgatados por um barco. A dificuldade aumentou porque os dois não enxergam nada. A água veio de repente? Foi, de repente. Aí começou a encher, aí não teve como salvar as coisas. Até o documento dele está tudo lá. Ninguém sabe se prestou, ninguém sabe. Porque o documento do meu marido também está todo molhado. Para tirar os idosos da casa foi necessário o quê? Um barco. Foi. Para tirar os idosos e minhas quatro crianças. Foi. E muita água? Muita água. Não saiu com água na boca do estômago. Porque não tinha como. E a maioria da descida de lá estava com água por aqui, pela cabeça. O pessoal estava saindo da poça. Os móveis descartados se acumulavam nas ruas do conjunto, que foi construído para as pessoas que perderam as casas com a enchente em 2010. Os moradores do conjunto Tavares Granja estão revoltados com a ausência da prefeitura. A prefeitura veio só para brigar com a gente. A gente salvou o pessoal com uma boia, deu toda a assistência, tirou os idosos e deficientes, colocou na creche. A gente fez comida e na hora que estava fazendo ele queria acabar com tudo, dizendo que ia trazer quem tinha. Chegou prometendo colchão, não trouxe colchão, não trouxe assistência, não trouxe máscara, não trouxe álcool. E as pessoas estão assim, a deriva. Fizeram um suposto cadastro, mas não estou cadastrando essas pessoas que estão aqui. Perderam tudo, estão sim, tem o que comer. E a prefeitura não deu assistência nenhuma. No centro de Rio Largo, mais destruição. A porta de rolo da Associação dos Transportadores Urbanos da cidade foi arrancada pela água, que saiu deste riacho. Bastante prejuízo. E o mais pior de tudo foi que arrebentou até a porta. Aí são muitos danos para a gente recuperar agora. Principalmente agora na situação que está, sem movimento, sem trabalhar. Fica difícil para a gente. Perdeu o que tudo aí? Perdeu documentação? Perdeu documento, móveis, tudo que tinha aqui de material, gelar água, ventilador, o que tinha aqui embaixo que a água bateu. Está aí o gelar água, as corretudinhas aqui na rua. Gela água aí a situação. Perdeu tudo? Perdeu tudo. Ainda no centro, a casa desta senhora que mora sozinha também foi invadida pela água. Todos os cômodos foram atingidos. Na cozinha, veja como a geladeira ficou. Eu estava assistindo, ela avisaram às 5h30, mas estava chovendo desde 5h. A chuva forte. Então eu não esperava. Quando foi umas 6h30, eu vi a água entrar com tudo pela frente. E já estava subindo, né? O riachozinho aí. E pronto, foi subindo, subindo rápido e eu querendo botar eu sozinha. As coisas ainda consegui botar isso aqui. Mas foi tão rápido aí eu tive que abrir a porta. A água já estava mais ou menos meio metro. Eu abri a porta ali. Eu não sei como fechei que estava muito forte a água. E fui para a casa da vizinha e deixei tudo. Ainda levantei alguma coisa e deixei tudo. Pronto, estou retornando agora. Prejuízo grande, né? Prejuízo grande. Mas a nossa vida não tem preço, né? Se tivesse caído alguma coisa por cima de mim, né? Um momento desse. Mas graças a Deus já tudo bem. Os bens materiais a gente corre atrás. A senhora pretende sair daqui depois dessa situação toda? Eu pretendo. Eu vou ver como é que eu faço. É que eu só tenho essa casa, né? Aí mais Deus proverá. No conjunto Lourenço, parte da barreira caiu. Mas por pouco não atingiu a casa de Gersiane da Silva. Mesmo assim, a água misturada com a lama tomou conta do lugar. O corpo de bombeiro chegou a ser acionado. E recomendou que a família saísse de um imóvel urgentemente. A prefeitura já viu aqui? O que é que falaram pra senhora? Da outra vez que vieram, aí mandaram lá embaixo, né? Aí eu fui. Ele mandou arrumar uma conta. Uma conta fácil. Eu fui, tirei, levei lá pra baixo. Não resolveram nada. Aí dessa vez ele mandou ir levar. Levar os papéis, levei tudo. Eles vieram aqui olhar? Vieram. Disseram o quê? Já tá com dois anos, não fizeram nada. Já não fizeram nada. Mas depois dessa chuva de ontem? Eles vieram ontem. Certo. Eles disseram o quê ontem? Ele disse que ia pagar o aluguel e mandou descer hoje. Agora uns 10 horas pra ver se ele disse que ia dar o dinheiro, né? Do aluguel social da entrada. Tem que sair daqui agora, urgente, né? É, ele só queria sair ontem, ele só queria ir se embora depois que a gente tirasse tudo. Não foi mais, não tinha como. Chovendo demais. Os meninos. É um risco essa barreira desabar. É. Aqui no conjunto Barnabel e Ticica, o volume de água foi grande. Fez a tubulação romper e com isso o asfalto cedeu. E se formou essa cratera enorme. Por conta da erosão, o muro da casa ao lado desabou. Quem mora nas proximidades do buraco tem medo que volte a chover forte novamente. É, se chover mal, o bicho pega. Aí o cabra nem corre nem muda o nome. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A história aqui é essa. Todo mundo assustado. E apoia. A boca daqui tá feia. Por meio de nota, a Prefeitura de Rio Largo informou que equipes técnicas e operacionais estão desde ontem realizando uma série de serviços para conter os danos causados pela chuva. No momento, 91 pessoas estão abrigadas na Escola Municipal Tereza Cristina, na Mata do Rolo, e a Prefeitura afirma que está dando total assistência a elas. A previsão é de que todos possam retornar para suas residências até amanhã. Ainda de acordo com a nota, profissionais da limpeza urbana e infraestrutura estão nas ruas trabalhando e a equipe de agentes de combate às endemias está dedicada à distribuição de materiais de limpeza e higiene. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou que as farmácias possam realizar testes rápidos para a Covid-19. O repórter Evandro Amorim conversou com o representante do Conselho Regional de Farmácia que explica como o procedimento deve funcionar. Exatamente. A Anvisa liberou a venda e, claro, com toda uma regulamentação na execução do teste para saber se a pessoa entrou em contato com o vírus da Covid-19. E a gente vai explicar, saber como é que irá funcionar, Robert, toda essa administração do teste rápido para saber se a pessoa entrou em contato com o Covid-19. Conforme a RDC 377 da Anvisa, publicada anteontem no Diário Oficial e a Nota Técnica também, com orientações, as farmácias têm que ter uma série de atributos para poderem estarem aptos a oferecer esses serviços. O principal deles é ter o farmacêutico lá para realizar esse teste rápido. Levando em consideração também o momento da pandemia, essas medidas que nós estamos tomando de isolamento também vão ter que ser tomados, então vão ter que ser evitadas as filas, vão ter que ser criado fluxo dentro da farmácia, barreiras entre o balcão e os clientes. Vai ter que ter uma racionalização no trânsito dentro da farmácia, então não vai poder entrar muita gente de uma vez. E o farmacêutico vai estar responsável por realizar esse teste rápido, também de fazer o aconselhamento, de fazer uma anamnese com esse paciente, até para dar um indicativo para ele se ele necessita ou não fazer esse tipo de teste. Existe também uma exigência que é uma sala em específico, e não aquela sala já usada habitualmente, é isso? Sim, não vai poder ser feita em qualquer lugar. As farmácias vão ter que ter autorização da vigilância sanitária para fazerem serviços farmacêuticos. Esse é um serviço farmacêutico, então tem que ter uma sala apropriada para isso. A Anvisa liberou, mas a própria Anvisa diz que o teste tem uma eficiência limitada, é isso mesmo? É, no caso ele é um teste de triagem, tá? Ele não estadia nem determina realmente que você está no decurso, que o paciente, no caso, está no decurso da infecção. Ele vai detectar se o paciente teve ou não contato com o vírus em algum momento. Ele não é, portanto, o exame oficial que entra numa estatística. Não, ele não é um exame de diagnóstico, tá? Ao entrar na estatística, ele pode até entrar. Está na norma da Anvisa também, que o farmacêutico, independente do resultado, ele tem que comunicar às autoridades sanitárias. Isso tudo será regulamentado e acompanhado de perto aqui no estado de Alagoas? Isso, através das vigilâncias sanitárias. A gente tem uma ideia de quanto irá custar o teste aqui? A gente tem uma estimativa que esse teste vai custar entre R$ 99,00 e R$ 250,00. Muito obrigado, Robert, pelas informações e nós voltamos ao estúdio. Obrigada, Evandro, pelas informações. Mutirões de limpeza começaram a ser realizados diariamente em ruas dos bairros do Pinheiro e Mutange. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Maceió e a Braskem. O mato toma conta das calçadas. O lixo se espalha no meio do verde. Nesta outra rua, restos de entulho sujam a calçada. Cansado de viver num cenário de abandono como este, o morador reclama do aparecimento de animais. A gente está percebendo que aumentou a população de Barata, Roedores, Escorpião, principalmente agora que iniciou-se a época das chuvas. Então, a gente vem reivindicando já há algum tempo a Braskem e alguns órgãos também que chegamos a abrir protocolos solicitando a manutenção das calçadas, das casas que foram evacuadas e até o momento a gente não teve esse retorno. Para acabar com sujeiras como essas que acabamos de mostrar, um mutirão está sendo realizado nos bairros do Pinheiro e do Mutange. 60 agentes de limpeza estão capinando ruas dos bairros e catando entulhos deixados pelos moradores. O trabalho é uma parceria da Superintendência de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura e da Braskem. Para que a gente evite focos de vetores como mosquito, adengue e outros vetores de doenças nesse momento de pandemia, trazendo assim mais segurança, limpeza e saúde a toda a comunidade. O mutirão nos dois bairros deve terminar neste sábado. Depois, outras parcerias devem ser firmadas para limpar outras regiões de Maceió. Já na segunda-feira, todo dia que estrada vai receber um grande mutirão. Nós estamos buscando novas parcerias com outros órgãos. Nós hoje já temos também uma parceria com o Exército Brasileiro para fazer a desinfecção de locais públicos. E a gente já está trabalhando para que a gente possa estar levando esses mutirões para todos os bairros da nossa capital. A seguir, nós vamos ver que o Sertão de Alagoas registra a primeira morte por coronavírus. O J.E. volta já! Música 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 Tchau, tchau.